Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um vídeo em nosso canal e temos laje! E temos laje! Graças a Deus mais uma conquista! Choveu e choveu muito e a gente pensou muito se a gente ia bater essa laje na data que foi escolhida Mas graças a Deus choveu apenas o suficiente para estar molhando a laje! Graças a Deus deu tudo certo! Deus colocou as mãos e não choveu! Não foi aquela chuva que foi o dia todo! Como vocês estão vendo, aí está a nossa laje! Uma grande conquista que eu sou muito grata a Deus! Então, meu povo, aqui é a laje! Como vocês estão vendo, essa parte aqui saiu um pouco e zumbou, mas isso aqui não influencia muita coisa e muita coisa não, tá? Então, é uma parte, somente essa parte aqui do uso, meu povo! Mas, temos laje, 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 laje! Temos laje, meu povo! E a outra parte é a parte da caixinha, que saiu um pouco também, essa parte da caixinha, mas não influencia muito! Meu esposo está tirando a água da... Sobrou vários... Sobrou vários... Rizou um pouco, como vocês estão vendo, vários, 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 vários... Vários... Esqueci de falar no vídeo anterior, quem fez o escoramento da laje foi meu pai! Um senhor de apenas 72 anos de idade, que sempre quer ajudar, um pai que sempre se dispôs a ajudar os filhos! E a nossa grande surpresa é... É... Estamos no reboco! Eba! Estamos iniciando o reboco! Temos esses blocos! Temos esses blocos! E... Vamos estar colocando em cima da laje, para não ocupar muito espaço! Mas, estamos aí na parte do reboco! Alugamos uma bitoneira para estar adiantando o serviço! Eba! Temos reboco! Estamos indo para a próxima etapa, que é a etapa do reboco! Qualquer! Seja bem! Que são de bom! Eba! Que são de bom! Eba! 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 Que são de bom! Aquela! Eba! Eba! Yeah! Eba! Eba! A치를! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.